Fala galerinha do canal Jefão TV no YouTube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal, e nesse vídeo eu vou trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo, galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem seu like. Ouça o like, a sua inscrição ajudou bastante o canal Jefão TV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023, conto com a ajuda de vocês. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo, galera. Veja a classificação da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023, e lembrando, galera, a classificação após os jogos das 16 horas desse sábado, dia 19 de agosto de 2023. Está em Porto Alegre, o Fortaleza derrotou o Internacional pelo placar de 1x0, o jogo já encerrado lá no Beira Rio, e com esses dois resultados que estão abrindo o retorno do Campeonato Brasileiro, conferimos para você a classificação. De momento, com o Botafogo líder disparado, somando mais um pontinho, indo a 48, Palmeiras que ainda vai jogar 34, o Grêmio, que em relação ao Botafogo tem dois jogos a menos, tem 33, Flamengo e Bragantino tem 32, o Atlético Paranaense e o Fluminense tem 31, Fortaleza que sobe para a 8ª posição neste momento com 29 pontos, graças à vitória, Cuiabá com 28, assim como o São Paulo, no São Paulo vai a 28, perde uma posição em função do crescimento do Fortaleza na tabela, e vale lembrar que ainda joga o Cuiabá na rodada. Atlético Mineiro com 27, Cruzeiro com 24, Internacional para ali nos 24, em 20 jogos, Corinthians 23, em 18 jogos, Goiás com 22, Bahia com 18, e aí temos a zona de rebaixamento com Santos, Curitiba, Vasco da Gama e América, esta é a situação nesta arrancada de retorno do Campeonato Brasileiro. Agradeço muito aqui ao nosso Dodô, ao nosso Alexandre Lozete, muito obrigado a você de casa e com esta... Fala galerinha, vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam, e comente aí, se eu tinha que estar fazendo uma boa campanha neste Campeonato Brasileiro Série A 2023, comente aí, os trilhantes dos comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, o seu like e a sua inscrição ajudou bastante o canal JefãoTV, e vamos tentar pegar 70 mil inscritos este ano de 2023, conto com a ajuda de vocês, e até o próximo vídeo, tchau, obrigado! Tchau, 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 tchau!